Olá, tudo bem com vocês? Celebrado como um dos automóveis mais importantes da nossa indústria, o Volkswagen SP2 simboliza uma época em que o Brasil foi tomado por um forte fanismo e um crescimento econômico inédito. Foi essa bonança de prosperidade que incentivou Rudolf Leiden a criar um departamento de estilo na fábrica de São Bernardo do Campo, o primeiro fora da matriz, em Wolfsburg. Fui admitido na Volkswagen em 1968 e rapidamente abraçado pelo Márcio Piancastelli, conta José Vicente J. Novita Martins, mentor do esboço original do SP2. O Leiden havia acabado de assumir a presidência da VW do Brasil após o estrondoso sucesso do Coupé 1600 TL. Ele nos deu autonomia total para o desenvolvimento do SP2. A primeira aparição pública do protótipo, ainda sem nome, ocorreu na Exposição à Alemanha e Sua Indústria, realizada no pavilhão Bienal do Parque Ibirapuera entre março e abril de 1971. A grande aceitação do público impressionou um dos mais importantes organizadores do evento, Kurt Lotz, então presidente mundial da VW. O nome de batismo só veio depois, SP1 para versão com motor de 65 cavalos e SP2 para versão com motor de 75 cavalos. O SP2 fez tanto sucesso que, em outubro de 1971, o Leiden sucedeu o Kurt Lotz na presidência do conselho da Volkswagen em Wolfsburg, lembra J. A produção do esportivo teve início em 1972 e a cerimônia oficial de apresentação foi prestigiada pelo próprio Leiden, que tempos depois levou uma unidade do SP2 para seu uso pessoal na Alemanha. A produção envolvia um caro e complexo vaivém logístico, as chapas de aço eram estampadas na VW e depois viajavam 4 quilômetros até a fábrica da Carmanguia para armação das carrocerias. A pintura era realizada na VW, a finalização da montagem na Carmanguia e o controle final de qualidade em uma última escala na VW. Sua qualidade de construção era realmente impressionante, realçada pelo bom nível de acabamento interno e pelos bancos esportivos revestidos de couro, com apoios de cabeça que o moderno Passat esqueceria de apresentar dois anos depois. Console entre os bancos, luzes de leitura para mapas, alça de apoio para o passageiro, amperímetro e termômetro eram itens exclusivos que o diferenciavam do raro e espartano SP1. A plataforma do SP2 era a mesma da perua variante, penalizada pela arcaica suspensão traseira por semieixos oscilantes. Pneus radiais montados em largas rodas de aço estampado ajudavam a contornar a limitação técnica, mas não faziam milagres, havia tendência ao sobresterço no limite da aderência e travamento das rodas dianteiras durante frenagens em altas velocidades. E olha que nem eram velocidades tão altas assim, pois ele mal passava dos 153 km por hora. Seu inédito motor trazia circuito de lubrificação redimensionado, pistões com 88 mm de diâmetro para elevar a cilindrada a 1,7 litro e leve aumento na taxa de compressão de 7,2 para 1 para 7,5 para 1. Tudo para render pacatos 75 cv a 5.000 rotações por minuto. O torque também deixava a desejar 13 MKGF a 3.400 rotações por minuto, evidenciados pela relação de diferencial alongada de 4,21 para 1 para 3,87 para 1. O SP-2 pesava quase 200 kg a mais que um Puma-GTE, situação que comprometia sua agilidade. O 0 a 100 km por hora era realizado em eternos 17,4 segundos. Uma decepção para o público seduzido pelo estilo que conquistou até a imprensa especializada internacional. Daí que veio a piada do nome, que seria das iniciais de Sem Potência, nunca se soube a verdadeira origem, cujas versões variam de Special Project, Sport Prototype e até São Paulo. O carro das fotos é um modelo 1974, que pertence ao colecionador Carlos Alberto Rodrigues, presidente do VWSP-2 Clube. Foi adquirido em 2006 e submetido a um meticuloso processo de restauração que durou 10 anos. Desde criança sempre fui apaixonado pelo SP-2. O meu já foi premiado em vários eventos e recentemente estrelou uma campanha publicitária da própria VW do Brasil, Conta. Mesmo sem oferecer o desempenho evocado por suas linhas, o SP-2 fez sucesso em função do estilo arrojado e do bom acabamento, sendo notável o esmero da Volkswagen com a qualidade de construção. Manteve um público fiel e saiu de cena em 1976 com 10.205 unidades produzidas. O caráter esportivo da VW passou a ser representado pelo ágil Passat TS. Se gostou compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!